Agora sim, minha gente E vamos todos dançar Para festejar a beleza Da nossa ilha do mar Ah, mas que grande saudade Da nossa cidade Em festa aprumada A gente já não sabia Se a sua alegria Cantava afinada Andra cá, anda de novo Recebendo o povo No seu coração E baila e canta na rua E logo continua Amar seu João A gente já não sabia A gente já nãohouses Coração Vete dos pais da alegria Ai meu ex-moso João Vai cantar de noite e dia Tem a perdura da tarde Com os seus pais a amar Pois a fogueira que arde Só arde dentro de nós Ai mas que grande saudade Da nossa cidade Em festa afirmada A gente já não sabia Se a sua alegria cantava afinada A marca anda de novo Recebendo fogo no seu coração E baila e canta na rua A vira continua A março João Coração 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 Onde a lupora, o final foi uma coisa E onde a lupura, a lupura de fantasia E a costa com bandeira, pintada numa tela de emissão E a lupura, a lupura de fantasia Em 2022, Angra respirar a fundo e sair a dançar É o que nos pede esta eleição de São João de 1922. Elfeira terá lugar pela primeira vez no Parque Multisatorial da Vinha Brava. Nos dias 13 de julho, como habitualmente, teremos palestras institucionais, restauração... 25% dos espontos, direto, vamos aparecer. O que nos pede esta eleição de São João de 1922? O que nos pede esta eleição de São João de 1922? O que nos pede esta eleição de São João de 1922? Espero que fosse... Valeu... Hoje, nos afastem de novo Por favor... A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL a fase da ilha terceira Oswalda Ilha estará na próxima segunda fase. Até o início do desfile a partir do alto dos copos as ferrocrónicas que irão dar início a esta abertura destas marinas de 2022 para a brincar que continua a ser muito legal o desfile que será a acontecer o desfile de São João as festas poderão o desfile de São João o desfile de São João Obrigado. 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 Uma coisa mais legal. Obrigado. 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 Agora sim, minha gente É respirar cá do fundo Cantar bem alto e contente Eis a cidade do mundo Fechai em casa a tristeza E vamos todos dançar Para festejar a beleza Da nossa ilha do mar Ai mas que grande saudade Da nossa cidade Em festa aprumada A gente já não sabia Se a sua alegria Cantava afinada A grega anda de novo Recebendo o povo no seu coração E vai e canta na rua E lá continua a amar São João Amém? 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 Amém! Legenda Adriana Zanotto